Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora. E o caso que eu vou contar hoje aconteceu nos Estados Unidos, na Pensilvânia, no condado de Lancaster, em um local bem tranquilo e muito seguro. E para começar o vídeo eu vou precisar primeiro falar do Alec Crader. O Alec Davon Crader nasceu dia 4 de fevereiro de 1991, filho do meio do Timothy Scott Crader, e da Angela Parsons Crader. Na época do caso ele morava apenas com sua mãe e estava no ensino médio com 16 anos de idade. Ele era aluno do segundo ano da My Howe Township High School. O Alec tinha dois irmãos e para os seus pais ele sempre foi a criança mais difícil de ser disciplinada, porque ele era bem teimoso, ele era mal educado. E até quando seu pai mandava ele ir dormir, ele se negava a ir, ele continuava brincando no chão do quarto, como se nem estivesse escutando o que o pai falava. Ele também desafiava o pai dele muitas vezes, dizendo que se ele não fizesse o que o pai dele queria, o que ia acontecer com ele. E o pai dele tentava colocar o Alec de castigo para que ele pedisse desculpa pelas malcriações dele, mas o menino nunca pedia desculpas. Além disso, o Alec era uma criança muito nervosa. Quando ele ficava com raiva ele era bastante agressivo e certa vez ele tentou estrangular o irmão dele. Então desde pequeno o Alec sempre foi um menino muito difícil de educar. Quando ele era contrariado, ele gritava, tinha crises de nervoso, se tornava muito violento, quebrava as coisas pela casa. E certa vez, após uma discussão com o pai dele, o Alec entrou no quarto, bateu a porta e deu um soco no vidro da janela do quarto. Então com esse soco ele quebrou o vidro na mão dele. E ao contrário do que os seus pais imaginavam, com o passar dos anos o Alec foi ficando cada vez pior. Ele passou não apenas a destruir objetos da casa, como também passou a atacar as pessoas. Ele tinha uma mania de toda vez que brigava com seu irmão mais novo, partir para cima dele e tentar estrangular o menino. Então ele tinha essa mania de sempre ir com as mãos no pescoço do irmão dele. Ele também se irritava com facilidade, como por exemplo, com o barulho de pessoas mastigando. Então ele era um menino muito difícil de lidar, um menino muito nervoso e além de tudo mal criado. Ele se negava a obedecer aos pais dele. E quando ele tinha 10 anos de idade, seus pais acabaram se separando. A separação foi amigável e aí eles passaram a dividir a guarda dos filhos. Ficando os filhos uma semana com o pai e uma semana com a mãe, com uma guarda compartilhada. Nessa mesma época, os pais do Alec decidiram que ele precisava passar por terapia para conseguir controlar seus impulsos de raiva. E aí ele fazendo terapia, os seus pais acharam que de fato a terapia fez bem para o Alec. Porque ele passou a se comportar melhor na frente deles. Mas mesmo assim, o Alec às vezes falava para a família que não era satisfeito com o mundo. Que não entendia porque as coisas tinham que ser daquela forma. Porém, os seus pais não entendiam quando ele fazia esses tipos de comentários. O que ele estava querendo dizer com isso. E quando seus pais insistiam no assunto, ele falava que não ia falar o que ele estava pensando. Porque os pais não iam entender ele. E aí com o passar dos anos, o Alec com 16 anos de idade, fazendo terapia. Tentando tratar aqueles acessos de raiva que ele tinha, ele melhorou bastante o seu comportamento. Então ele estava na fase da adolescência, ele tinha se tornado uma criança um pouco mais maleável de lidar. E aí o seu pai resolveu presentear o filho com uma herança de família. Com uma faca que era do avô do Alec. O Timothy, o pai dele, resolveu dar essa faca para o Alec. Em sinal de consideração e confiança que ele acabou criando pelo filho. Depois de toda aquela fase ruim que eles tinham atravessado. Nessa época também o Alec passou por uma fase ruim de depressão severa. Ele passava muito tempo sozinho, principalmente trancado em seu quarto. E quando os pais dele tentavam entender o que estava acontecendo, ele dizia que não ia falar novamente. Porque seus pais não conseguiriam entender o que ele estava passando. E nessa época ele estava no ensino médio. E na escola ele também era um menino bastante fechado. Mas ele tinha um amigo bem próximo e que inclusive morava perto da casa dele. Esse menino se chamava Kevin Haynes. Então agora eu vou precisar falar um pouco sobre a família Haynes. O Kevin Haynes era colega de classe do Alec na aula de alemão. Eles faziam essa aula juntos na escola. Eles estavam no segundo ano na época dos fatos. O Kevin também tinha 16 anos e ele era um amigo bem próximo do Alec. O pai do Kevin se chamava Thomas Allan. Ele tinha 50 anos na época dos fatos e era vendedor de suprimentos industriais. A mãe dele se chamava Lisa Enn, de 47 anos e professora na Lancaster Pre School. Além disso, o Kevin tinha uma irmã mais velha chamada Maggie, que já estava cursando a faculdade nessa época. A família Haynes era uma família tradicional, que morava todos juntos. E o Kevin era um menino que teve uma criação cristã e também já tinha sido escoteiro. Então, ele sabendo dos problemas do Alec, enfrentando depressão, sendo um menino bastante fechado, ele decidiu se aproximar do amigo para tentar ajudar de alguma forma. Eles tiveram uma amizade bem próxima e, inclusive, um dormia na casa do outro, eles almoçavam, jantavam um na casa do outro, passavam tardes jogando videogame ou, então, desenhando. Então, eles ficaram bem próximos. Os pais do Alec gostavam muito da amizade dos dois, porque, através disso, o Alec passou a não ficar mais tanto tempo sozinho, trancado no quarto. Ele começou a sorrir mais, ser mais comunicativo. Então, aparentemente, o Kevin era um ótimo amigo e fazia muito bem para o Alec. Tudo estava indo muito bem na vida de ambos os meninos, até a madrugada do dia 12 de maio de 2007. Naquela noite, a Maggie, irmã do Kevin, estava dormindo na casa dos pais dela e acordou com um barulho e com um forte cheiro de sangue na sua casa. Imediatamente, ela saiu correndo da casa e foi até a casa de um vizinho e chamou a polícia para pedir ajuda, porque ela percebeu logo de cara que tinha algo errado na casa. A polícia demorou 12 minutos para chegar até a casa dos Reines e, chegando lá, eles encontraram todos mortos. Eles moravam em um sobrado e todos estavam no andar de cima da casa. A investigação policial começou por volta das 12h40 da manhã, do dia 12 de maio de 2007. As vítimas foram declaradas mortas pouco depois das 5h da manhã pelos legistas e as autópsias foram realizadas dois dias depois. Os pais do Kevin foram encontrados mortos no quarto do casal e o Kevin foi encontrado no chão do corredor, em frente à porta do seu quarto. A Liz e o Thomas, os pais do Kevin, foram esfaqueados na cama enquanto eles dormiam. O Thomas morreu na hora e a Lisa ficou ferida na cama, enquanto o assassino foi até o quarto do Kevin para esfaquear ele também. Havia sinais de luta corporal entre o Kevin e o assassino, porém, ele também foi esfaqueado até a morte. Em seguida, o assassino foi até o quarto do casal novamente e terminou de matar a Lisa, cortando a garganta dela. Em seguida, o assassino fugiu da casa. E toda essa linha do tempo que eu acabei de falar para vocês foi traçada através das pegadas ensanguentadas do assassino. Tinha pegadas de sangue que ia do corpo do Kevin até o quarto dos pais dele. E também tinha pegadas de sangue espalhado pelo banheiro do andar de cima, onde provavelmente o assassino tentou se limpar antes de descer as escadas, que eram cobertas por carpete, e fugir da casa. Então ficou tudo marcado ali com sangue no carpete da casa. E o bairro onde a família Haines morava era um local extremamente tranquilo. Não tinha ocorrência de assalto e muito menos de assassinatos pela região. Então quando começou a espalhar a notícia de que uma família inteira tinha sido morta durante a madrugada, aquilo chocou toda a população local. Os pais do Alec ficaram bem preocupados em como dar a notícia para o filho, né, de que o seu melhor amigo tinha sido brutalmente assassinado. Mas logo o Alec ficou sabendo, porque estava passando até mesmo nos noticiários, na televisão. Quando ele ficou sabendo da morte do Kevin, ele passou um dia inteiro trancado no quarto, sem querer falar com ninguém, chorando muito. E aí com as investigações em andamento, no dia seguinte aos assassinatos, cães de caça rastrearam uma pista, ao longo de um caminho que descia uma colina e ia até uma rodovia. E lá na rodovia a pista acabou desaparecendo. A polícia acreditava que o assassino usou um carro para fugir ali do local do crime. Quando as investigações iniciaram, houve uma grande cobertura na mídia nacional, como eu falei, começou a passar em todos os noticiários. E ao longo de um mês, foram usados cães farejadores e também alguns amigos do Kevin foram interrogados pela polícia, incluindo o Alec. A polícia queria saber se o Kevin tinha problema com algum menino da escola, ou então algum inimigo que pudesse ter feito aquilo com a família Reines. Mas o Alec, quando foi interrogado, falou que não tinha conhecimento de nenhum desafeto que o Kevin pudesse ter. Após um mês da morte do melhor amigo, o Alec começou a entrar em depressão novamente. Ele se trancou novamente no quarto e dizia para os pais que não tinha mais vontade de viver e que sentia muita falta do seu amigo. Enquanto isso, as investigações seguiam para tentar descobrir quem era o assassino. Os pais do Alec, preocupados com o estado do filho, que estava se agravando dia após dia, decidiram levar ele até um hospital psiquiátrico para que um profissional ajudasse nessa situação. Chegando lá, após algum tempo conversando a sós com o Alec, o psiquiatra que atendeu ele lá no hospital chamou os pais do Alec para terem uma conversa. E aí ele deu o diagnóstico de depressão profunda para o Alec. Diante disso, o Alec teria que ser supervisionado 24 horas por dia, porque ele tinha riscos de tirar a própria vida. E além disso, o médico também disse que o Alec tinha algo a revelar para o seu pai. E aí, ainda no consultório, o Alec olhou para o pai dele e falou fui eu que matei o Kevin e os pais dele. Ele então, diante disso, revelou todos os detalhes do crime. Ele falou que dia 12 de maio, ele saiu da sua casa de madrugada, invadiu a casa do Kevin e conforme a polícia tinha presumido, primeiro ele foi ao quarto do casal, matou o primeiro pai, feriu a mãe do Kevin e em seguida foi até o quarto do amigo, onde entrou em uma luta corporal com ele e matou ele também esfaqueado. Ele então voltou para o quarto do casal e matou a Lisa. E ele contou que quando ele saiu da casa do amigo, ele voltou para casa e foi dormir como se nada tivesse acontecido. Diante dessa revelação, obviamente, o Timothy, o pai do Alec, ficou extremamente chocado porque ele nunca imaginou que o filho seria capaz de matar alguém, ainda mais se tratando do melhor amigo dele. Ainda mais de forma tão cruel e covarde. E com isso, o Timothy foi até a delegacia e informou as autoridades que seu filho havia confessado o assassinato do Kevin, da Lisa e do Thomas Haynes. Através da autópsia e dessa revelação, foi feito um teste dos ferimentos feitos nas vítimas e da faca utilizada no crime e ficou confirmado que os ferimentos eram compatíveis com a faca que o Alec tinha ganhado de presente do seu pai. O Alec Craider se declarou culpado de três acusações de assassinato em primeiro grau e foi condenado a três sentenças consecutivas de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. No dia 17 de junho de 2008, sua idade na época do crime o impediu de ser condenado à morte porque ele tinha 16 anos na época dos fatos. Durante toda a sua confissão do crime e durante seu julgamento, o Alec demonstrou extrema frieza. Bem diferente do choro compulsivo que ele teve ao ser informado da morte do amigo. Isso me faz pensar que tudo o que ele fez, aquele choro dele, ter ficado trancado no quarto falando que estava com depressão, foi tudo pensado por ele friamente. Já o motivo dos assassinatos nunca foi esclarecido pelo Alec. Porém, investigadores encontraram no diário do Alec textos onde ele afirmava ter desprezo por pessoas felizes. E também através de todo o histórico do Alec, fica claro que ele deu diversos sinais de uma possível psicopatia ao longo da sua vida, desde criança. Porém, esses sinais talvez tenham sido ignorados ou não levados tão a sério a pontos de ser contido ou tratado de alguma forma. Após 10 anos preso no dia 20 de janeiro de 2017, 15 dias antes do seu aniversário de 26 anos, o Alec tirou a sua própria vida em sua cela na prisão. Ele estava preso em Camp Hill, em Cumberland County, na Pensilvânia. Nessa época, a justiça estava marcando uma audiência para rever a prisão perpétua que o Alec tinha pego, porque ele era menor de idade na época do crime e a Suprema Corte dos Estados Unidos entendeu que era inconstitucional para menores infratores receber prisão perpétua sem possibilidade de condicional. Porém, antes que essa audiência fosse marcada, ele acabou se enforcando na prisão. Após todos os traumas, o pai do Alec, o Timothy, escreveu um livro chamado Recuse to Drown, falando sobre os assassinatos que o seu filho cometeu e também a turbulência emocional que a família Crader passou depois disso. Bom, pessoal, então esse é o caso de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de curtir, se inscrever no meu canal e até o próximo caso.